Bom, a gente fala agora sobre um assunto que já é motivo de preocupação em diversas cidades do estado. A falta de medicamento. A dipirona injetável, por exemplo, desapareceu de centenas de hospitais do país. A repórter Tati Simo tem os detalhes da situação aqui em Três Lagoas na rede pública. Vamos conferir. A falta da dipirona está sendo um problema em muitos hospitais do país. Já chega a faltar, inclusive, em vários municípios de Mato Grosso do Sul. Já nas unidades de saúde, na UPA e nos hospitais de Três Lagoas, ainda há estoque do medicamento, conforme garante a secretária de saúde, Helene Fúrio. Nós teremos ainda um ano difícil em relação a isso. Nós tivemos um aumento muito grande de valor desses medicamentos, de insumos, de uma maneira geral. Três Lagoas não está sentindo ainda essa questão dessa falta. Nós estamos, nesse momento, agora, com falta de nimesulida. Nós não conseguimos comprar, mas muitos municípios do estado já estão com falta de dipirona injetável. Olha, nós temos um estoque considerável aí, tá? Nós, assim, tínhamos um empenho, a gente solicitou de uma compra anterior, a gente conseguiu pegar, né? Conseguimos abastecer nossas unidades, nossa UPA, né? Eu espero que a gente não tenha problema com a falta. O COSEMES também, o estado, está verificando toda essa questão aí desses medicamentos, tentando suprir não somente Três Lagoas, caso falte, mas também em todos os outros municípios do estado. A dipirona é usada para tirar febre e dor. O medicamento, que é encontrado em farmácias na forma de comprimidos ou em gotas, é amplamente administrado nos hospitais na versão injetável. A escassez do medicamento nos hospitais em várias cidades do Brasil está ligada a uma questão financeira, de acordo com o próprio Ministério da Saúde. O Brasil não produz o analgésico, então ele é importado e apenas envasado aqui dentro do Brasil. Por ser um medicamento controlado, tem o preço limitado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, um órgão que está ligado a vários ministérios e também a Anvisa. Desta forma, as empresas farmacêuticas dizem que o custo de importação já supera o valor máximo de venda e assim a conta não fecha. É um medicamento que está aí para realmente faltar, porque os municípios não conseguem comprar, não se tem matéria-prima para que esse medicamento seja fabricado. Alguns antibióticos também, mas nós estamos correndo atrás, nós estamos licitando, nós estamos comprando. A gente não conseguiu sentir muito ainda, mas infelizmente nós temos vários municípios aqui no estado que já estão com várias faltas. Na lista da falta de medicamentos no país, entram outros remédios também. Entre eles, aparecem os anti-inflamatórios ibuprofeno e nimesulida e o antibiótico amoxilina. Além do amproxol, xarope usado como expectorante. Aqui em Três Lagoas, a nimesulida já não está sendo encontrada nos postinhos. Por outro lado, a titular da pasta ressalva que apesar da falta, há formas de substituir alguns medicamentos. Nós temos medicamentos para estar substituindo sim, tanto assim, medicamentos que são mais potentes como outros medicamentos. Mas realmente dipirona é um medicamento de escolha, é um medicamento muito utilizado. Então, se ele fizer falta, realmente causa aí um certo prejuízo para todas as nossas unidades.